E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Hornet e é o seguinte, rapaziada, hoje... Tá pega! Hoje eu vou entregar um presente brabríssimo, coronado. Mano, o Renato foi lá pra São Paulo. Tô quase roubando. Nossa, mano, o Renato quer muito esse presente. Mano, eu fui pra São Paulo, achei um criador de animais exóticos, coruja, mararas... Olha ali, rapaziada, minha coruja, pra quem não viu. Tudo, mano. Ele tem cobras as mais diversas do mundo e na hora do game coronado de vídeo, se ele queria alguma coisa de lá, o Thiago me xingou, mano. Ele queria? O Thiago queria. O Thiago queria. O Thiago chegou hoje, que eu falei, que ele viu, não liguei. Aí eu mostrei o seu bagulho pra ele e falei, mano, não acredito, eu pego pra mim. Ih, ele queria. Coronado, de verdade, esse aqui... E a sua coruja engolir esse bicho naquela vez. Ela não mata ele, não, né? Léo, primeiro, eu quero a sua reação quando você abrir seu coronado ver. Tá, vai, filma aí. Tá, o Léo ouviu. Abra o coronado pra lá, caixinha. Pra lá. Deixa eu ver, mano. Eu tô vendo junto com o Renato aqui agora. Mano, olha a cor dela, não é linda? Meu Deus do céu! Ele queria colorida, vai tomar... Olha essa cor, mano. Nossa, a cor... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Mano, essa cor é... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tá vivo. Tá vindo o bagulho pra cima. A cor do bagulho. Nossa, mano. Você não tá ligado, cara. Você não vai decorar a essência aqui, mano. Você vai ter que dar com o Thiago. Foi doação. Não, eu pego, eu pego. Você pega? Eu pego. Eu pego. O meu preço pagou, mano. Juro. Ah, não. Eu quero ver o meu real mais caro. Nossa, velho. Olha, olha... Mano, eu vou deixar de ver, velho. Porque de verdade mesmo... Eu tô com medo do bagulho que eu comprei. Nossa, velho. Gente, ó. Vou, vou... Por favor, você. Não pica. Não tem veneno. Ataca? Não ataca. Essa não. Juro por Deus. Nossa, isso não é por Deus. Juro por Deus. Essa aqui não ataca. Isso aqui, esses ferimentos são da cor do dia do Léo. Que eu fui pegar ela sem luva e ela me machucou. Pode... Mano, se ela fazer assim você, eu te dou 50 mil reais em contato agora. Porque eu não treinava tudo isso. Você tá preparado? Tá. Tá preparado? Não, não paga muito perto. Não. É pra ser um presente. É o seu novo bicho. É o meu novo bicho, mas eu tenho medo. Pode ver? Ah! Pega pra mim ver. Pega pra mim ver. Nossa, eu não vou ter que pegar esse negócio, velho. Nossa, que legal. Como é que faz isso? Ela não dá bote? Nada. Mano, que bagulho louco, velho. Sai, cuidado, não é nem ruim. Espera aí, não abre não. Na cabeça dela. Nossa, velho. Deixa eu relar. Ai, eu tô com medo. Eu não consigo. Eu não consigo. Deixa eu vir por trás dela. Nossa, ela tem máscara negra nos olhos. Coronado, céu, que animal lindo. Que animal lindo. Gelado, parece uma pedaça de carne. É igual esse camundango que você tem aqui. Nossa, eu tô sentindo os ossos dela. Agora é o seu primeiro bagulho. Não, 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 calma. Não, já pega, já pega. Não morde nada. Meu Deus, deixa eu ver. Nossa. Não, você não pode ter medo. Deixa eu pegar. Nossa daí. Olha o cara pega suave, tá louco. Cara, pega umas covas de 50 metros. Mano, isso aqui vai ficar enorme. Tá vendo? Mas se fosse uma maior que isso, você nem chega perto então. É. Eu acho que eu ia, mano. Eu não gosto de animal pequeno. Eu tenho mesmo de bicho pequeno. Olha, você tem que entender que o seu corpo é como se fosse um graveto ou um pedaço de pau, tá ligado? Sim. Ela que vai se enrolar no seu corpo. Não adianta você pegar ela e desdobrar ela, porque daí ela vai ficar estranha. Ela vai ficar se mexendo. Olha, ela que tem que passar pelo seu dedo. A gente vai lá na bote. Ela enrola e aperta, mano. É o bagulho dela. Ela enrola e aperta. Ela é puro músculo, mano. Ela é forte. Quando ela fica grande, ela fica forte. Olha ela indo sozinha. Como que ela consegue fazer isso, mano? Pega você, Coronado. Deixa ela dar calma só para ele ver o tamanho dela. Tipo, gigantesco. Viado, eu juro que na foto parecia uma mangueira de bombeiro. Viado, olha o tamanho desse bagulho, mano. Você tá achando pequeno? Seu negócio não tem. Não tem esse tamanho. Não, nem que querer. Olha isso. Ela tá com um... Não tem um metro aqui, né? Olha, olha. Nossa, ela anda igual cobra mesmo. É, tipo uma cobra de verdade. Olha, ela dormindo, mano. Nossa, dormindo mesmo. Ela tá dormindo mesmo. Moscando. Ela anda igual cobra, mano. Que isso? Vai, chegou a sua vez. É seu, é sua. É meu. Deixa eu pegar o meu bicho. Vai, 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 vai. Eu tô com medo de revelar a cabeça dela só. Se ela virar ne mim, eu não quero mais. Não solta. Não solta. Ah, ela tá se enrolando ne mim. Como ela anda sem perna? Como ela faz isso? Ela vai virar ne mim. Ela vai virar ne mim. Mano, que isso? Legal, hein? Parece uma pedra, né? Parece uma pedra, né? Parece uma pedra. Qual a coisa dessa cobra? Parece uma linda, mano. Coisa linda, hein, rapaziada? Olha isso. Nossa. Tem uma cobra aqui, ó. Mas essa aqui, ela não sai nada. Nossa. Olha que bagulho louco. Mano, na hora que você mostrar pra sua mãe esse negócio, ela vai... Minha mãe vai expulsar de casa, tem certeza. Minha mãe tem pavor disso aqui. Mano, eu tenho medo também. Muito. Nossa, sua mãe tem pavor, então. Pavor, pavor. E ele quer... E eu vou acordar ela. Ele quer acordar. Oi. Ah, se você quiser, faz um aquarinhozinho pra deixar indo. Ela vive dentro da água? Aquário de vidro só. Ela mergulha? Ela fica a cabecinha pra fora, mas ela mergulha? Tipo assim, faz o aquário pra ela. A dos rixos fica dentro da água pra trocar de pele, hein? E a troca de pele tá, mano? Fera? Tipo assim, o... Você faz só um pedacinho. Vai ficar maior que o cê, viado. Vai ficar maior que o cê. É, é muito grande. A chegada é metro de altura. Não, mas, ó... Como que ela vai comer um... Os caras falam que ela come rato, né? É, bem pequenininho. Como que ela vai comer um rato com essa cabecinha de triângulo? Ela come a cada 15 dias. Mano, a boca dela abre, tipo assim... Ela abre pra cima, assim, vai ficar grandona. Nossa, que bagulho... Mano, ela tá enrolada, ó. Coloca ela no pescoço agora pra cê. Ah, não, não tenho coragem. Ué, caramba. Ué, desceu, mano. Calma, eu tenho que ir acostumando, né? É que dá muito medo. Era gelada. Tá vendo? É de boinha. Não adianta esquentar ela não, tá aquela assim mesmo. Ela vai ficar gelada? Quer dizer, vai colocar ela debaixo da fogueira. Que louca, a linguinha, mano. Olha aquela com a pira dela, né? A gente fica mostrando a língua. Eu acho que ela tá descobrindo o ambiente, mano. Você tem que pensar também que ela tá dentro dessa caixinha desde ontem, mano. Então quando ela sair mundo aberto, ela se assusta, mano. Nossa, é muita brisa, gente. E outra, o galho que você tá fazendo ela ficar... Ele não fica num vendaval igual você tá fazendo assim, ó. Você deixa ela parada. Nossa, olha, ela aperta muito forte. Ela segurinha. É tudo músculo, né? Tipo, dá pra sentir o músculo dela apertando. Contraindo, né? A amarelona lá do Richard, mano. O amarela precisava de três. De cinco metros. De três pra colocar nas costas e um segurar a cabeça. Não, era bagulho de 60 quilos. É nervoso esse bagulho, mano. Não, esse aí é pra vida inteira, Coronel. É a cor mais mansa. Quando eu vi ela, eu fiquei... Que é? É que eu tô com muito bichinho, então, mano... É, pra cuidar, vai ser um trampo. Mas eu trago aqui pra você ver direto. Nossa, aí, cachorrinho bonitinho. Cachorrinho! Olha, mostrando a língua pra vocês. Como deles? Não sei. Qual que é o nome da cobra? Eu adoro, Pátria. O ar de bichos e a cobra. Essa aqui é... A cobra ela é o... Como chama a cobra? O Boquinha tinha falado hoje pra mim, esqueci. Começa com essa. Saiyashiex. É xiex, é verdade. Não, não é xiex, é outro nome. É outro nome. Saiyashiex. É? Não, é tipo o Shimeji de... Shimeji. Nagini. Nagini. Isso, Nagini. Ah, Nagili. Nagili, mano. Nagili. 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 Ela anda rápido, será? Se ela quiser correr? Aham. Ela nunca vai dar um bote assim? Não. Oi, que legal, mano. Com rato. Com rato ela dá bote. É, mas ela vai saber que é o rato. Olha o tamanho desse coelhão. Os ratinhos congeladinhos, tá ligado? Ela tá vindo pro pai, né? Porque ela gosta de mim, né? Mano, que bonita, hein? É, ela vai pôr ela na cara, velho. Gostou, Corona? Gostei, mano. Massa, hein? Diferente pra pega, né? Uma cópia e tem uma cópia. Se a mãe não curtir sem bancada, quiser deixar aí na cozinha ali, mano. Não, vai ser hoje na cozinha não. Não, tá no seu quarto daí, né, mano? Oi, que legal. Loco, anda fora. Quanto mais... Gente... Ela tá fora? Quanto mais ter contato com o ser humano, melhor, mano. Sim. É, eu tenho certeza, meu irmão. Eu vou expulsar eu de casa, mas eu vou valer tudo pra tentar deixar no meu quarto, mano. É, no quarto, cara? Na sala? Ah, não, eu não fico na sala, só fico no meu quarto. Então, você sabe que ela tem que ter um aquarinho, né? É, mano, isso eu vou comprar, com certeza. Quero fazer um... Vamos comprar hoje, então. Vamos lá? É, vamos lá, que eu vou comprar um... Eu vou comprar um puleiro aqui, rapaziada, com uma coruja. Tá dormindo, neném? Ó, ela vendo. Olha aqui. Que coisa linda! Tá dormindo aí em cima, tá? Rapaziada, e aqui está toda a documentação necessária pra ter uma cobra. Lembrando, é toda legalizada, a cobra do coronado. A minha corujinha também é legalizada. Ela tem anilhazinha. A cobra, como não cabe a anilha, ela tem o chip dentro, tem a documentação. Então, mano, é legalizada. Ela foi criada em cativeiro, tudo certinho. Então, gente, mano, olha que coisa mais linda dormindo, velho. Olha, eu tenho uma coruja no meu quarto legalizadíssima, minha. Ai, que coisa linda, velho. Você tá doido. E aí, coronado, gostou, mano? Gostei, mano. Legal, hein? Eu perdi o medo, ficou legal. Olha isso, mano. Ó, cabecinha de triângulo. E já, já... Parece um banco de bike, né? Parece um banco de bicicleta, a cabeça dela. Aí, já, já, gente, a gente vai lá comprar as coisas que é necessário pra ter a coruja aqui no meu quarto. Eu vou comprar, mano, um puleirão pra ela grandão, né? Comprar alimentação, água, ver onde que eu vou montar tudo aqui no meu quarto. Eu tirei todos os troféus dali de cima pra ela poder voar e não derrubar nada e também nem machucar ela, né? Não quero que machuque a minha corujinha, então. É... Depois eu vou arranjar um dos lugares pra colocar o golfinho de Cancun, o presentinho que a Nath me deu, o troféu que eu ganhei dos caçadores de lendas. Então... Mano, já, já eu vou se ajeitar porque, mano, foi realmente uma surpresa que eu ganhei aqui. Coronado também. Mano, de verdade mesmo, tô muito feliz. Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Você gostou? Coronadinho, você gostou, mano? Foi louco pra caralho, né? Da sua cobra! Gostei, mano. Você vai pegar na minha cobra todo dia? Mano, eu vou pegar ela, vou alimentar ela. Nossa, mas você vai dar suas piadinhas. Agora não. Agora você só vai ficar batendo a minha cobra. A gente ficaria na minha cobra. Olha que coisa linda, gente. Legal, né? É, mano. Bonito, hein? Você tá doido. Vai envelopar a cobra. É isso. Então é isso, gente. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dos nossos novos bichinhos de estimação. Os bichinhos diferenciados, né? A gente não é normal? É. Nosso bichinho também não vai ser normal, mano. Será até um bichinho diferente. É isso. Valeu, falou aí. Tchau.